25 galões de gasolina, já fiz 450 milhas com esse tanque, e ainda tem mais 45 milhas que eu posso colocar. Legal né cara? 19.8 milhas por galão, 23 galões eu já gastei, com 2 galões e posto de 45 milhas, está fazendo 22, quase 23 milhas por galão. E o preço da gasolina está 1,75 por galão, tá legal? Então são mais ou menos aí uns 4 litros por 1 dólar e 75 centavos, 4 litros de gasolina. Fica pão tá bom cara, não tá mal, coloquei esses pneus aqui atrás por causa que o inverter tava chegando, aqueles pneus da frente estavam aqui atrás, Peguei e troquei eles, porque eles ainda são tão bons, sabe? Os pneus de trás são os últimos a se gastar, mas eu pensei que o inverno ia chegar forte, mas não veio cara. Então, estou gastando aquelas lá, daí quando eu colocar os outros, eu tenho dois mais lá em casa, o que eu vou fazer é que eu vou trocar eles, colocar esses daqui na frente e colocar os novos atrás, eu acho que eu vou fazer isso, não sei, eu vou perguntar para o meu mecânico lá e ver cara, mas esses caras estão se enrolando, eu vou colocar gasolina eu mesmo cara. pressa ok, quando está feito, acho que é ok, vou colocar aqui, debit card, não. não autoriza, vamos ver, sim, sempre pego o recibo, é que no estado de New Jersey você mesmo, você não pode colocar gasolina, só aí eles podem colocar, vai para você ver, ele já não é assim, em 1975 eu vou colocar regular, a Supreme é a melhor que tem, está 2,31, e tudo tem a ver com o Octane, isso daqui ó, Octane, 93 Octane, 89 Octane, 87, mas o carro pede para 87 e coloca isso aqui, mas eu notei que quando eu coloco 93, pego mais milhas ainda cara no carro, e é mais Octane e também outra coisa que o motor, sei lá cara, soa melhor e tudo mais, bacana, lá tem uns caminhãozão lá cara, outro dia o Marco Tenerê, né, eu acho que é o nome dele, do Vlog 18 Rodas, ele estava subindo essa montanha aqui cara, ele fez um filme, ele estava se agradecendo ao, ao, como é que chama mesmo cara, o Carlinho Strong, né, do canal Rá, estava subindo lá e mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, você passou bem em frente de casa, eu quero que ele venha me visitar um dia lá cara, foi fazer um churrasco, e eu já falei com ele no telefone, o Miguel Ferreira me deu um telefone dele, e eu falei com ele um dia, legal cara, é bacana pra caramba, então vamos ver pessoal, é isso daí, acho que estamos chegando no final, deste vídeo, não sei o que mais mostrar pra vocês, e, é isso aí pessoal, trabalhei, me ferrei ontem o dia inteiro, hoje também, tem muita gente querendo, ó, o telefone fica tocando, pessoa querendo ver o, ver carros e tudo mais, estou correndo pra casa, porque tem um cara que vai vir daqui a pouquinho, e é isso daí cara, vamos ver se vem naquele Avalon, falou? pessoal, eu coloquei o anúncio ontem, mas cara, tanta gente me chamou, cara, vixe, mas um monte de gente me chamou para aquele carro lá cara, vou ver ele rapidinho, falou pessoal, fiquem com Deus todo mundo, estou com 14 galões, 25 dólares, baratinho, vai chegar mais ou menos a uns 45 dólares, e vai estar o tanque cheio, falou pessoal, fica na paz, e a gente conversa na próxima, tchau, tchau.